Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, hoje a gente vai fazer aquele videozinho insano, né? Do Alpha entregando a medalha pela primeira vez, tropa. É isso mesmo. Mas Alpha, você tem mais de 2k de hora e nunca pegou medalha? Não, tropa. O Alpha nunca pegou medalha e nem sequer pegou borda, né? É óbvio, se não pegou medalha, não tem como pegar borda. Mas enfim, tropa. É... Pra mim não é realização de um sonho, tropa, porque eu nunca joguei por medalha, certo? Mas pra muitos isso é um sonho, né? Pegar medalha, tropa. Mas enfim, é... Então galera, eu vou aproveitar também um pouco daqui pra frente. Eu vou mostrar pra vocês daqui um pouquinho a base do Alpha que entrou em decay, né? Tem muita gente falando que raidou o Alpha, né, tropa? E não, ninguém nem sequer colocou uma bomba, tropa. Pra falar que raidou uma parede de madeira do Alpha, tá mentindo, tá? Ninguém raidou nada. O máximo que fizer, tropa, foi colocar uma bomba óleo na parede pra ver se o Alpha tava online. Porém, o Alpha sempre tá online, né? Mas nunca quebrou nada, tropa. Ninguém quebrou nada nesse servidor, tá? Ninguém nem chegou perto da base, mas não chegou a explodir nada na base do Alpha, beleza? Bom, agora como eu falei pra vocês, tropa, nas últimas 3 horas do servidor, quem tiver com a medalha vira a DM, tá, tropa? Por isso que eu falei pra vocês naquele vídeo passado, né? Que era a minha última chance de pegar a medalha. Porque se eu não conseguisse raidar aquela base, simplesmente o Alpha ia ficar sem medalha, né? Enfim, tropa. Eu já vou usar... Voltei aqui pra ativar o no-hit, né? Porque o no-hit é aquele que você não morre, tá, tropa? Quem não sabe, o ADM é o famoso ADM abuser, né? É o ADM que não morre. O ADM pode chegar na sua base e raidar você e fazer o que quiser. E não vai morrer, né? Você pode atirar e gastar toda a sua munição. Então, galera, agora eu vou correr lá pro Aircord. Enquanto isso, vou mostrar a lista aqui pra vocês da base que entrou em DK, né? Que tem muita gente falando que raidou o Alpha, né, tropa? E isso não é verdade. Olha só pra vocês verem, tropa. Cada parede, cada fundação, tudo, tudo entrou em DK, tropa. Na verdade, eu não ia ter deixado. Não era pra mim ter deixado entrar em DK, né, tropa? Eu deixei por causa que eu fiquei mais tempo do que eu pensava, né? Era pra mim ter ficado só um dia off. Deixei o gabinete com 25 ou 26 horas e acabei ficando mais de um dia off, né? E aí, a base acabou entrando em DK e eu não pude fazer nada, né, tropa? Não pude entrar no jogo, infelizmente. Nem sequer pra colocar material no gabinete. E aí, pra falar a verdade, também, material no gabinete não tinha, né, tropa? Não tinha mais stealth, eu tinha que farmar. Então, não daria tempo, né? O stealth eu deixei aqui no Jarvan, né, tropa? Esse que eu mostrei pra vocês agora. Que foi o que eu deixei pra entrar em DK, né? E daí, quando eu voltasse, eu teria que restaurar. Então, lá na outra base, eu não podia mais usar material, tropa. Então, eu deixei pra usar naquela base ali, pra restaurar, na verdade, um Jarvan, né? Porque eu tinha deixado entrar em DK pra todo mundo pensar que tinha sido raidado ou abandonado, né, tropa? Alguém que tinha sido, às vezes, banido do servidor, né? Vou fazer uma torrezinha aqui, guardar o helicóptero. Então, cheio de Platinowski aqui, né? Os caras ainda, muitos deles não sabem ainda que o... Que desse negócio, né, tropa? Que quem fica com a medalha nos últimos três horas, vira DM. Então, muita gente vem aqui, né? Como se fosse um servidor padrão pra poder tentar pegar a medalha, né? Mas agora, pra surpresa deles, vai ter aquela... Vai ter aquela surpresinha, né, tropa? Pra quem gosta de tirar a medalha dos outros, né? É isso aí que acontece, tropa. Aí, esse carro aqui. Vou dar uma olhada nesse carro. O carro já tirou no L do Alfa e já tá quase quebrado. Já tá todo vermelhinho. Já fiz uns carros aqui também. Deixei aqui na mochila. Carro, L, moto. Acho que eu fiz uma moto só. Ah, o carro acho que eu fiz três ou quatro. E o L eu fiz quatro. Olha só esse carro, tropa. Achei bonitinho até, hein? Olha ali, carro mais estranho. Ó, faltando menos de uma hora, tropa. Cinquenta minutos. O que que é isso aqui na frente? Parece uns ganchos. Ah, tem senha. Ó, tem senha, tropa. Eu não sabia dessa, não. Eu não montei meu carro desse ainda, tropa. Eu acho que eu vou aumentar. Eu vou fazer um vídeo montando o carro do Alfa. O que que vocês acham, tropa? Ó, esse aqui acho que dá dano, hein? Pô, não dá dano em mim por causa que o Alfa é ADM, né, tropa. Eu tô usando o Nohich aqui pra não morrer. Aquele track ali, acho que dá dano, hein? Caraca, dali pra ir buscar drop? Imagina, tropa. Ir buscar o drop da medalha, ó. Além de um carro atirar, e ainda você chega atropelando todo mundo. E é bonitão o carro. Esse carro eu gostei, tropa. É um dos mais bonitos que eu vi até agora. Falando nisso, essa parte de trás aqui, eu acho que é uma skin, né? Que eu vi esse dia uma... Eu vi esse dia lá na... Uma propaganda lá do jogo, né? Esse aqui dá dano mesmo, tropa, ó. Imagina se eu acho que bater em outro carro, acho que dá dano, tropa. Depois a gente vai fazer um teste sobre esse negócio aqui. Eu acho que se bater um carro contra o outro... Ó, o Platinovski vindo aí. Ó, vai tomar dano. Morreu igual a bosta. Platino! Não chega perto do carro, bem. Não tinha nada? Não tinha nada, Platinovski. Aí, o carro ainda é trucado, né? Tem quatro rodas atrás. Gostei desse carro, hein, tropa. Será que a gente vai tentar acertar a senha? Será que a gente consegue? Vamos ver, ó. Tem, ó. Tem dois baús só. Até pra acessar até o... A metralhadora dele em cima aqui, você tem que ter senha, parece. Ok, tropa. Vamos fazer o testezinho agora. Vamos ver qual que é o mais forte. Será que o carro do Alfa vai ganhar bem? Vamos afastar aqui e vamos vir correndo, tropa. Ó, o carro tá novinho, hein? Acelera bem, acelera. Acelera muito, acelera. Ave Maria. É, tropa. Eu acho que o carro do Alfa não vai dar certo não, hein? Ó, tem um Platinovski ali querendo entrar no carro do Alfa. Ixi, Maria. O Alfa já vai bater o carro aqui, já vai explodir o carro antes de fazer o teste, né? Agora você... Ixi, o que que é isso, meu Deus? Uma moto, Platina? É, tropa. Bom, ele tinha que ficar de frente ali, na verdade, né? Ele tinha que ficar de frente pra gente fazer o teste, né? Pra ver como é que funciona o dano daquele negócio, daqueles ganchos lá, né? Ó, o carro tá tirando em alguém, ó. Agora vamos afastar bastante. Agora acelera, bem. Acelera, pisa fundo, acelera. Nossa, o tanque do carro chega a estar fazendo redimunho, bem. Sai da frente, Platina! Ó, aí saiu bem na hora, Tron. Platina. Liberada, liberada. Correu da bosta. GG, Dazio. Ah, não tem nada. Eu acho que ele quer se divertir também aqui, né? Agora eu vou fazer um... Vou deixar um ele aqui no chão. Vou deixar ele pegar. Daí ele fica aí brincando junto com a gente. Ó, a tropa ainda tem 32 minutos. Nossa, é o tempo que não passa, né? Agora é a hora que o tempo não passa, a nossa esperança, né? Que é do jogo não fechar na hora de entregar a medalha, né, tropa? Opa! Ave Maria, olha isso, tropa. O carro já ficou vermelho, ó. Uma batida que ele deu. Caraca, tropa. Isso é muito apelão, hein? É, já pegou fogo. Agora é, agora já é. Vamos fugir logo. Vamos colocar outro ele. Vamos colocar um ele agora ou o carro. Olha, olha quem tava dentro do carro. Beleza, vamos colocar o hélice agora. Acho que eu vou pegar esse hélice aqui, tropa. Vou deixar pro carinho aqui pegar. Daí ele fica aí, doando com o... Foi hipótipo e o Alpha pega outro carro, né? Ele tá vindo desarmado, tá falando pra não atirar de certo. Tá querendo se divergir também, né? Querendo ficar querendo brincar. Então não tem... Não tem porquê também ficar matando o cara, né? Aqui, tropa. Então esse é o... É os últimos momentos, né, tropa. A gente vai... É, faltando aqui apenas um minuto, né? Pra poder entregar o... A medalha. E a esperança do Alpha é que o jogo não feche, né, tropa. Porque... É, faltando pouco tempo assim, tropa. Se o jogo fechar, ele não volta mais, tropa. Vai mostrar como se o cidrone estivesse acabado. Mesmo que não tenha acabado, certo? Ó, tem um cara lá no barracão, tropa, ó. Ó, tem um cara lá no barracão. Ele tá tentando vir aqui pra... Querer matar o Alpha. E agora o Alpha não morre, bem. Não adianta, pode atirar. Pode gastar munição à toa. Perdeu o servidor. E o Alpha ganhou pela primeira vez a nossa primeira medalha, tropa. É isso mesmo. E galera, pra... É... O Alpha já dominei muito servidor solo, tropa. Já dominei servidor solo. Porém, no dia de entregar a medalha, tropa, tem ruchadores, tá? Quando eu comecei a jogar... É jogar sério o jogo, né, tropa. Porque eu sempre jogava somente pra gravar, né? Pra poder se divertir. E... Tempo no tempo que eu fui eu... Que o Alpha criou o clã. Que foi pra eu começar a jogar sério, né, tropa. Porém, foi a época que... A mesma época que começou os negócios de ruchador, né? Então a pessoa rucha o servidor, perde. E depois vai ruchar a medalha. Então... É pro Alpha que joga solo, é ainda pior, né, tropa. É muito pior mesmo. Mas enfim. A gente joga... Tudo é jogo, é diversão. E é isso que importa. Pra todo mundo se divertir. Ó, 16 segundos, 15, 14. E agora vai. Atchim! Ó a medalhinha, bem. Babamba! 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 Vamo recarregar tudo de novo, tá? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. T, 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 t. Atchim! Respeito o Alpha, bem. Acabou a tropa. Ó, o Alpha entrou dentro do... Oxe, vai bater na parede aí, bem. E agora, bugou? Ah, meu Deus, não é possível que vai bugar Ah, não, acabou Ó, explodiu a bomba, explodiu a bomba, tropa E agora a gente volta pro lobby, né? Aí, tropa, esse foi agora Aqui agora parecem os que ganharam, né, no caso Foi eu, ó, foi a O Mike, foi o Xiaomi e o Hell, né, tropa Que é o ADM do servidor Beleza? Então, galera, esse é o vídeo, tá? Vai ficando por aqui, ó, vou aproveitar e já vou resgatar a medalha Aqui pra vocês verem Ah, lembrando, tropa, se fosse Um servidor oficial, no caso Aqui teria as moedas também, né, tropa Pra quem não sabe, você ganha muita moeda, né Se não me engano, acho que é 20k de moeda Pra você comprar lá Os seus talentos, né, pra você poder upar seus talentos Pra poder liberar 8x, picareta, motosserra Enfim, liberar aqueles itens lá, né Aqui, tropa, agora aqui Você tem que juntar 3 dessa, ó Pra você poder vir aqui Ah, tá bugado, não sei se é internet Vem aqui trocar pela moldura, tropa Esse aqui que é a famosa moldura, né Que o Alpha nem sabia, pra dizer a verdade Mas enfim, tropa, esse é o vídeo, vai ficando por aqui Se você não for inscrito, se inscreve no canal Deixe seu like, tamo junto, é nóis Valeu, tchau, obrigado Platino, ó, o nick do Alpha aí, ó Tem fake do Alpha aí, viu Então, ó, grava o ID do Alpha aí, Platino Pra você não ficar confundindo o Alpha com os fake, beleza Tamo junto, é nóis Valeu, tchau, obrigado Fui, Platino Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí